E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ju Sub-Zero e bem-vindo a mais um vídeo pelo canal Tortodowns. Então pessoal, já faz algum tempo que eu estou correndo atrás de um leitor e gravador de DVD externo, ou seja, ele não está junto ao computador, ele não está conectado ao computador, ele está fora com uma conexão USB. Então eu pesquisei muito, cheguei a utilizar três que eu comprei direto da China aqui, mas nenhum deles aí conseguiu suprir a minha necessidade. Então, entrei aí na internet e consegui localizar um que parece ser bom, esse aí que é um Dell. Então qual o tipo de teste aqui que eu executo para saber se um leitor ou gravador de DVD é bom? Simplesmente eu coloco um DVD quase que completo, ou seja, quase que com 4.7, um DVD quase que completo de arquivos nele e tento retirar as coisas para ver se vai dar falha, transferência do DVD para o computador. Esses dois chineses que eu comprei, nenhum deles aí conseguiu suprir essa necessidade minha, que eu preciso de um leitor, reprodutor bom, porque eu faço essa transferência de conteúdo para o computador. Então, hoje, irei fazer o teste nesse Dell. Tem muitos comentários dele no YouTube aí, e também tem vários, vários sites vendendo ele aí. Eu comprei direto do site da Dell. Ele custou aí R$149,00. Parece que agora ele está R$160,00. Irei abrir ele aqui para você, vamos fazer a inbox, depois nós vamos passar para lá para o computador. Eu vou ver se eu tenho algum CD do Windows aqui. Se eu tiver, eu vou tirar todo o conteúdo que está no CD do Windows através dele e passar para o computador, ok? Como ele é o mais visado aí, um dos mais visados, a grande diferença desse aqui é que ele tem apenas uma conexão USB. Ele vai usar apenas uma porta USB do computador, ele não vai usar duas portas. O que eu estava testando era um Xing Ling também, comprei fora, comprei no AliExpress, mas ele não reproduzia. Olha como é que ele é pequenininho, pessoal. E parece interessante, hein? Parece que ele vem com alguma coisa aqui na caixa. Será que é um... Vamos ver. Um cabo USB. O único problema, né, que eu vi nele já, é que ele é 2.0. Uma pena, né? Uma pena mesmo. Se fosse 3.0, a leitura seria mais rápida do conteúdo. A transferência, né, aqui, ó, cabo USB, tem mais algumas coisas aqui, manual, um DVDzinho aqui. Bonitinho mesmo, bem pequenininho, bem compacto. Olha só. Então nós vamos lá. Fica o botão. Abrir e fechar. Então nós vamos lá passar para o computador. Fiz uma bagunça na mesa aqui, mas tudo bem, né? Vamos passar lá para o computador, vou colocar um CD do Windows nele e vamos aí identificar se ele é bom ou não. Se não for, eu vou fazer a devolução dele como eu fiz com os outros dois que eu comprei lá na China. Tomara que ele preste, né? Vou colocar um... Pelo menos um DVD do Windows e vou tentar retirar o conteúdo, ver se vai dar algum erro. Também a taxa de transferência, se vai demorar muito. Espero que não demore muito, apesar dele ser 2.0, tá ok? Então... Bora lá. Então pessoal, já estou aqui com o meu computador ligado. Eu já liguei também o leitor de DVD Dell. Já liguei, tudo bonitinho. Agora eu vou colocar aqui um DVD antigo do sistema operacional Windows 7 de 32 e 64 bit. Vou conectar aqui. Vamos ver se o computador vai reconhecer automaticamente. Reconheceu. Eu vou dar um clique aqui no Play. Vamos abrir a pasta. Agora vamos fazer o seguinte, fazer um teste de fogo. Eu vou copiar todo esse conteúdo aqui para a minha área de trabalho. Vou arrastar ele e vamos ver o tempo de resposta dele. Vou arrastar e vou copiar e vamos ver aí se vai acontecer algum erro nessa transferência de dados. Esse foi justamente o erro que aconteceu nos dois últimos leitores. Ele ainda está calculando tanto de arquivo. O computador já reconheceu. Agora sim, está prosseguindo com a transferência dos arquivos. Velocidade bem baixa por enquanto. Vamos ver se pelo menos alcança 1,5. Está bem rápido agora essa transferência. Então vamos aguardar e vamos ver quanto tempo vai demorar esse procedimento e se ele vai travar. Então pessoal, já está chegando ao final aqui. Já passou daquela marca que estava dando problema direto aqui com 50% de um arquivo grande em DVD. Então recomendo muito esse leitor e gravador de DVD da Dell. É bem baratinho inclusive, né? Compensa mais do que você ter um interno aí no seu computador. Isso é fácil. Você pode levar, pode carregar para onde quiser, para onde precisar. Ver se um amigo precisa de formatar o Windows dele lá. Você pode levar esse leitor. Então aconselho muito. Estava fazendo falta um leitor aqui para mim. Nas minhas lojas eu sempre preciso. Às vezes eu preciso formatar um computador meu lá com urgência. E é só levar isso aqui. Se eu não tiver um pendrive labutável na hora, né? Então recomendo muito. Olha a velocidade boa, né? Nesse finalzinho aqui começou a piorar um pouco a velocidade de transferência. Mas ainda está dentro do padrão. Está finalizando. Ele vai jogar todos os arquivos aqui daqui a pouco. Então é isso aí pessoal. O vídeo foi esse. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, bença e fui!